Me falem se vocês estão vendo a tela do computador, da apresentação? Sim, sim. Sim? Tá. Tá passando aí pra vocês? Sim. Tá. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite pra apresentar meu trabalho. Eu terminei recentemente a minha tese sobre virtudes intelectuais e educação. E eu vou, então, hoje eu quero apresentar pra vocês, fundamentalmente, acho que o tema que mais interessa a todo mundo, que é a aplicação da epistemologia das virtudes no campo da educação. Mas, antes de chegar lá, eu quero brevemente apresentar alguns compromissos da abordagem dentro da epistemologia das virtudes, que se chama responsabilismo das virtudes. e, rapidamente, o que são as virtudes intelectuais, sem apresentar nenhuma definição do que é uma virtude intelectual, porque isso demandaria mais tempo, e eu não tenho esse tempo. Vamos começar, então. Bom, a literatura em epistemologia das virtudes, ela costuma distinguir dois tipos de abordagem dentro da epistemologia das virtudes. Umas são os confiabilistas, outras são os responsabilistas. Grosseiramente falando, os confiabilistas são filósofos epistemólogos e epistemólogas que se dedicam, que têm um enfoque em faculdades cognitivas, como virtudes intelectuais. Enquanto que os responsabilistas, grosseiramente falando, eles dão um enfoque mais em traços de caráter. Então, a distinção tem por base a ideia de que alguns epistemólogos pensam em virtudes intelectuais, o conceito de virtude intelectual, como se estendendo o bom raciocínio, a boa percepção, a boa memória, e os responsabilistas, eles têm um enfoque maior em traços de caráter, como inquisitividade, curiosidade intelectual, autonomia intelectual, generosidade intelectual. Antes de mais nada, eu quero só deixar claro que isso é uma coisa que eu falo na introdução da minha tese, não com essas palavras, mas eu sou um responsabilista por conveniência, não por convicção. Por quê? Porque eu entendo que, para abordar o campo da educação, um enfoque em traços de caráter é mais interessante do que um enfoque em faculdades cognitivas. Mas eu entendo também que, dependendo dos propósitos teóricos do epistemólogo, ou da epistemóloga estiver trabalhando com essa abordagem, a epistemologia das virtudes, o enfoque em faculdades cognitivas é mais interessante, como, por exemplo, na teoria do conhecimento, propriamente dita. Então, eu vou apresentar aqui alguns compromissos do que se chama de responsabilismo na literatura. Esses compromissos foram apresentados no ensaio da Heifer Batali, de 2016. Depois as referências vão estar no final da apresentação. Um primeiro compromisso do responsabilismo é que o conceito de virtude intelectual compreende apenas traços de caráter, ou seja, qualidades cultivadas por meio do hábito. Um segundo compromisso é que as pessoas, o agente epistêmico, ele é responsável pela posse ou pela operação de virtudes e vícios intelectuais. Isso aqui é central para o responsabilismo. Outro compromisso do responsabilismo é que o conceito de virtude intelectual ele compreende aquelas qualidades de nível que nós chamaríamos de qualidades de nível pessoal, que significa dizer que elas revelam o tipo de pessoas que nós somos, né? E aquilo com que a gente se preocupa de um ponto de vista intelectual. Então, se eu digo que uma pessoa tem uma excelente visão, um olho de águia, como a gente diz às vezes, eu não estou falando nada a respeito do tipo de pessoa que ela é. Eu estou falando que ela tem uma habilidade, uma visão muito boa. Mas se eu digo que uma pessoa é intelectualmente honesta, eu estou atribuindo a ela uma qualidade que revela o tipo de pessoa que ela é. E, finalmente, um quarto e último compromisso do responsabilismo é que as virtudes têm um valor intrínseco. No confiabilismo, o valor das virtudes intelectuais é meramente, ou pelo menos fundamentalmente, instrumental. Não tem um valor intrínseco, a boa percepção, o bom raciocínio, a boa memória. Então, tendo isso como pano de fundo, eu apenas proponho caracterizar as virtudes intelectuais de uma forma bem breve, como sendo traços de caráter e excelências que constituem o processo de amadurecimento intelectual das pessoas. Dito isso, vamos para o ponto da epistemologia das virtudes aplicada no campo da educação. A primeira pergunta que eu quero colocar é são as virtudes intelectuais um fim da educação, um propósito da educação? Eu, na minha tese de doutorado, eu uso a Constituição como base, já que é um documento oficial do nosso país. E lá, no artigo 205, se eu não me engano, a Constituição vai estabelecer que os propósitos da educação no Brasil são o pleno, são três. O primeiro é o pleno desenvolvimento do educando, o segundo é o preparo do educando para o exercício da cidadania, e, por fim, a qualificação do educando para o mundo do trabalho. Tomando isso como base, eu tentei argumentar na minha tese, eu vou apresentar os argumentos daqui a pouco, que um enfoque em virtudes intelectuais na educação, ela ajuda a unificar, a integrar esses três propósitos da educação. Por quê? Porque se uma educação com um enfoque em virtudes intelectuais for bem-sucedida, então nós estaremos trabalhando em favor desses três propósitos. Nós estaremos conseguindo tanto desenvolver plenamente o educando, como preparar ele para o exercício da cidadania e também qualificá-lo para o mundo do trabalho. Os argumentos que eu lanço mão na tese podem ser apresentados da seguinte maneira. Vou começar. Primeiro, sobre o pleno desenvolvimento do educando. Se as virtudes de caráter intelectual dão bases para o amadurecimento intelectual, moral e emocional de uma pessoa, e o pleno desenvolvimento da pessoa compreende os desenvolvimentos, é um conceito que compreende os desenvolvimentos intelectual, moral e emocional, então as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária do pleno desenvolvimento da pessoa. Premissa 2. As virtudes de caráter intelectual dão bases para a maturação intelectual, moral e emocional, e isso eu argumento nos três primeiros capítulos da tese. Aqui eu não vou passar por ele, senão eu perderia o tempo. Então essa é uma afirmação. Ali eu dou alguns exemplos de virtudes que dão bases para a maturação moral e emocional da pessoa. E o pleno desenvolvimento da pessoa compreende os desenvolvimentos intelectual, moral e emocional. Aqui eu não estou dizendo que o conceito de pleno desenvolvimento, que não é explicado nos nossos documentos oficiais, pelo menos até onde eu pude ver, eu não estou dizendo que ele se esgota nos desenvolvimentos intelectual, moral e emocional, mas que ele compreende esses três desenvolvimentos no mínimo. Portanto, a gente pode concluir, a gente acaba de afirmar o antecedente com essas duas premissas, a gente afirma o antecedente da premissa 1, aliás, por conjunção da premissa 2 com premissa 3, a gente conclui que as virtudes de caráter intelectual dão bases para a maturação intelectual, moral e emocional de uma pessoa, e o pleno desenvolvimento da pessoa compreende os desenvolvimentos cognitivo, moral e emocional, e com isso a gente afirma o antecedente da premissa 1, e aí a gente pode concluir, por modus ponens, que as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária do pleno desenvolvimento da pessoa. O argumento segue, se as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária do pleno desenvolvimento da pessoa, e o pleno desenvolvimento do educando é um fim da educação, então as virtudes de caráter intelectual devem ser tomadas como um foco primário da educação. O pleno desenvolvimento do educando é um fim da educação, segundo a Constituição, portanto, as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária do pleno desenvolvimento da pessoa, e o pleno desenvolvimento do educando é um fim da educação, conjunção, e por modus ponens, a gente conclui que as virtudes de caráter intelectual devem ser tomadas como um foco primário da educação. Então esse é o argumento que eu lanço mão para argumentar que o enfoque em virtudes intelectuais promove um dos propósitos em particular, que é o pleno desenvolvimento do educando. Sobre o preparo para o exercício da cidadania, o argumento que eu tenho pode ser construído mais ou menos da mesma forma, se as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária de preparação das pessoas para o exercício da cidadania, e o preparo para o exercício da cidadania é um fim da educação, como propõe a Constituição, então as virtudes de caráter intelectual devem ser tomadas como um foco primário da educação. Como antecedente ao caso, se segue que as virtudes de caráter intelectual devem ser tomadas como um foco primário da educação. Bom, a respeito do preparo da cidadania, como eu não trato exaustivamente sobre isso na tese, eu recorro a dois filósofos, Marta Nussbaum e David Funder para argumentar em favor de que as virtudes de caráter intelectual são uma fonte primária para preparar as pessoas para o exercício da cidadania. Por exemplo, a Nussbaum argumenta em cultivando a humanidade, eu não tenho certeza agora o livro, ou se é porque as democracias devem educar para as humanidades, alguma coisa assim, o livro. Eu não lembro agora de cabeça, de memória. Ela diz, Capacidades cultivadas de pensamento e reflexão crítica são cruciais para manter as democracias vivas e totalmente acordadas. A habilidade para pensar bem acerca de uma ampla gama de culturas, grupos e nações no contexto de uma compreensão da economia global e da história de muitas interações entre nações e grupos é crucial para habilitar as democracias a lidarem responsavelmente com problemas que nós atualmente enfrentamos como membros de um mundo interdependente. Na sequência, ela vai também dizer, aliás, num outro texto dela, ela argumenta também que quando os políticos produzem propagandas simplistas à sua maneira, como políticos em todos os países têm uma maneira de fazer, as pessoas somente terão uma esperança de perseverar sua independência e manter a responsabilidade dos políticos se elas souberem como pensar criticamente acerca do que elas escutam, testando sua lógica e seus conceitos e imaginando alternativas. É verdade que o pensamento crítico não é exatamente um sinônimo do que sejam virtudes de caráter intelectual, pelo menos não habilidade de pensamento crítico, mas há uma dimensão de pensar criticamente que é você estar disposto a fazer uso das suas habilidades de pensamento crítico e isso tem muito a ver com virtudes de caráter intelectual. Tem um elemento volitivo aí no pensamento crítico. Esse é um, também recorro a David Funder, e esse é um livro que acho que, eu pelo menos acho, eu tenho a impressão de que ele não foi muito lido. Foi publicado pela Cambridge University Press em 2014, se chama em português, né, Cidadania e a Busca pela Vida Digna. E o Thunder, ele está argumentando em determinado momento que é muito importante que as pessoas, enquanto cidadãs de democracias, que desfrutam do status de cidadão numa democracia, elas tenham uma ideia, elas tenham clareza quanto ao valor disso para as suas vidas, integrar isso para viverem uma boa vida. E ele acha que nas democracias tem cada vez mais surgido uma confusão quanto a esse valor de ser um cidadão dentro de uma democracia. Então ele diz, Segundo, essa confusão é preocupante por uma série de razões. Primeiro, e talvez mais obviamente, como agentes racionais, nós temos o forte interesse em esclarecer nossas razões para agir e exercitar uma função sem um sentido claro de seu propósito e seu lugar em nossas vidas é um estado de coisas muito insatisfatório. Segundo, a ausência de qualquer narrativa clara acerca do valor ético da cidadania deixa as democracias constitucionais cada vez mais vulneráveis à apatia política, uma vez que políticos falham em expressar as mais altas aspirações humanas. Cidadãos podem, legitimamente, questionar como seus papéis em sustentar instituições democráticas constitucionais e valores realizam seus potenciais enquanto seres humanos. E por último, mas não menos importante, a atenção insuficiente às bases éticas da vida cívica deixa os cidadãos mais vulneráveis à retórica manipulativa, pois a ideologia política floresce onde o discurso ético, sério e cândido é ou silenciado ou reduzido à ausência de articulação, não é articulado. E aí Thander propõe que o conceito de integridade ética ele é fundamental para entender o valor da cidadania para nós vivermos uma boa vida, uma vida digna. E ao tentar dissecar esse conceito de integridade ética, analisar ele, ele acaba recorrendo a uma série de virtudes morais, mas também intelectuais. E aqui o que eu argumento é que, bom, se a integridade ética é de fato importante para que a gente possa entender o valor da cidadania nas nossas vidas, de ser um cidadão, então, e se as virtudes intelectuais, algumas virtudes intelectuais pelo menos compõem o que é essa virtude da integridade ética, então as virtudes intelectuais são também cruciais para que a gente entenda o valor da cidadania em nossas vidas. O argumento, para ser mais exato, poderia ser que ele apresenta, mais ou menos da seguinte maneira, se algum grau de conhecimento acerca do verdadeiro valor de objetos e pessoas, e não apenas uma resposta emocional irrefletida, é pressuposta por qualquer busca séria pela excelência humana, e se existe uma maneira melhor e pior de buscar pela aquisição de tal conhecimento, então a virtude intelectual deve ser ao menos parcialmente constitutiva da integridade ética. Algum grau de conhecimento acerca do verdadeiro valor de objetos e pessoas é pressuposta por qualquer busca séria pela excelência humana, e existe uma maneira melhor e pior de buscar pela aquisição de tal conhecimento. Portanto, a virtude intelectual deve ser ao menos parcialmente constitutiva da integridade ética. Esse é o argumento que poderia ser reconstruído a partir do livro do David Fann. Sobre qualificação para o trabalho, talvez seja um pouco mais óbvio no caso do trabalho acadêmico, então eu vou focar aqui em um trabalho de um modo mundo e do trabalho de um modo geral. E aí eu vou recorrer, se vocês pegarem para ler o relatório de 2018, foi o último, acredito que tenha sido o último, do Fórum Econômico Mundial sobre os trabalhos do futuro, há uma grande expectativa de que muitos trabalhos sejam automatizados com o passar dos anos. E quando você leu esse relatório do Fórum Econômico Mundial, você encontra os trabalhos do futuro são muitas vezes descritos em termos de virtudes. Então, certas demandas, certas exigências que vão ser feitas para os trabalhadores, tais como criatividade, autonomia, curiosidade, isso está tudo lá no relatório. Você encontra as descrições de trabalhos do futuro nesses termos, em boa parte deles, dentre outras virtudes. Mas eu também recorro a algumas experiências de pensamento que são apresentadas na literatura. Em particular, tem esse caso que o Jason Baer, ele elabora para argumentar que as virtudes de caráter intelectual são cruciais para muitos casos de conhecimento. Não todos, mas para alguns são fundamentais. Mas é um experimento mental que é interessante também para ver como as virtudes intelectuais fazem com que um determinado profissional realize o seu trabalho de maneira excelente. Então, o experimento dele é mais ou menos descrito da seguinte forma. Um repórter, esse no contexto do trabalho do jornalismo, um repórter investigativo está pesquisando uma história sobre crime corporativo e começa a descobrir evidências indicando que alguns dos perpetradores são executivos na própria corporação que é dona do seu jornal. O repórter acredita que ele e seus leitores têm o direito de saber acerca dos crimes e, então, ele persiste com a investigação, reconhecendo que isso pode lhe custar o emprego e talvez mais. Destemido, mesmo diante de ameaças pessoais, o repórter procede com sua investigação. Após diversos meses de trabalho intelectual rigoroso, ele descobre e expõe os crimes dos executivos. Aqui na descrição do experimento da experiência de pensamento que o Baer propõe, a gente pode notar pelo menos duas virtudes, coragem intelectual e rigor intelectual. E como, pelo menos a forma como ele descreve o cenário, elas são cruciais para ele realizar um trabalho de excelência como repórter investigativo. Na minha tese, eu apresento uma experiência de pensamento que eu também depois recorro para apresentar um argumento em favor de mostrar que as virtudes intelectuais contribuem para a qualificação do trabalho, mas inicialmente eu apresento esse experimento mental para argumentar em favor de uma outra tese, um outro contexto. Mas ele funciona aqui. No caso, é qualificação para um trabalho relacionado à medicina. Então, o experimento mental que eu descrevo é o seguinte. Um paciente declara ao clínico geral que há cerca de uma semana vem sentindo dores na região do tórax com piora da dor após esforço físico. O paciente em questão possui antecedentes de doença cardiovascular e está acima do peso. Então, o médico imediatamente lança uma hipótese que melhor explica o diagnóstico dele do que melhor explica os sintomas do paciente é que o paciente está infartando. No entanto, esse mesmo médico ele não descarta outras hipóteses diagnósticas que expliquem os sintomas do paciente e o encaminha para fazer mais exames. Aqui é importante notar que são exames mais ligeiros porque a qualquer momento o paciente poderia vir a óbito se ele está infartando. E acontece que uma simples aferição da pressão arterial nos dois braços revela diferentes valores de pressão arterial no paciente levando o médico a formular uma nova hipótese diagnóstica desta vez sim correta de que os sintomas que o paciente apresenta são na verdade efeitos de um aneurisma dissecante da artéria aorta. E deste modo o paciente é tratado corretamente contribuindo de maneira decisiva à manutenção da sua vida. O que é importante notar é que o médico está agindo de uma maneira intelectualmente arejada. Ele não descarta outras hipóteses que expliquem os sintomas do paciente apesar dele já ter inicialmente uma hipótese que explicasse os sintomas. Nesse ato de mentalidade aberta de open-mindedness ele consegue diagnosticar corretamente o paciente e assim ele consegue oferecer o tratamento correto ao problema do paciente porque se ele fosse tratar o paciente que está tendo aneurisma como se fosse infarto o tratamento é outro e assim provavelmente o paciente poderia vir a óbito. Viria a óbito. Aqui só eu vou apresentar não vou me deter muito aqui na classificação uma classificação que eu apresento na minha tese sobre as virtudes intelectuais algumas são virtudes de motivação outras virtudes de foco e por aí vai. Eu não descarto a hipótese de que diferentes grupos de virtudes intelectuais são mais relevantes para determinadas profissões como por exemplo talvez na profissão de músico virtudes de foco desenvoltura e talvez até organização sejam mais interessantes do que outros grupos de virtudes ou no caso de juízes por exemplo em que as virtudes de confiança apropriada e as virtudes de correção judicativa parecem ser intuitivamente mais interessantes para esse contexto profissional. Em conclusão constata-se que uma educação com enfoque em virtudes intelectuais tem o potencial de unificar os propósitos da educação brasileira. Alguém poderia então perguntar há razões para desafiar uma educação para objetar a uma educação com enfoque em virtudes intelectuais? Parece que tem na verdade e eu classificaria dois tipos de desafios que nós temos. Um tipo um primeiro tipo são desafios de viabilidade um segundo tipo de desafios são o que Ben Coates Adam Carter e Harvey Siegel num artigo de 2019 publicado na Episteme eles chamam de desafios pedagógicos. Eu vou focar aqui nos desafios de viabilidade e não nos pedagógicos. Fundamentalmente a diferença é que os desafios pedagógicos para uma educação com enfoque em virtudes intelectuais é que essa proposta ainda tem muito para ser amadurecida a ponto dela ter uma pedagogia clara com currículo claro metodologias de ensino adequadas testes de aprendizagem e por aí vai. E os desafios de viabilidade eles questionam se esse projeto de uma educação com enfoque em virtudes intelectuais ele é ou não é viável. Nesse caso dos desafios de viabilidade eu na literatura encontrei quatro objeções diferentes. Uma objeção vem do desafio que pode ser adaptada do desafio do citacionismo no contexto da Epistemologia das Virtudes. Um segundo argumento remonta aos diálogos de Platão Menon e Protágoras seria o argumento da não ensinabilidade das virtudes de caráter. Um terceiro argumento foi apresentado por Jason Baer seria um argumento das demandas como eu chamo na minha tese de demandas internas o argumento das demandas internas e um quarto argumento seria um argumento que na minha tese eu chamei de argumento das variáveis externas mas também poderia ser chamado de variáveis sem controle eu acho que não tenho tempo para apresentar todas essas objeções eu vou eu vou focar no quarto na quarta objeção então eu vou passar aqui pela reconstrução de alguns desses argumentos rapidamente então esse aqui eu acho que é o primeiro livro a tratar exaustivamente sobre situacionismo no contexto da epistemologia e lá tem uma contribuição do Jason Bear em que ele tenta apresentar o desafio situacionista adaptar para a ideia de educar para as virtudes intelectuais o argumento é mais ou menos esse aqui se a virtude intelectual é um fenômeno raro ou inexistente como pensam os situacionistas então tentativas de educar para o aprendizado de virtudes intelectuais são na melhor das hipóteses quixotescas e na pior delas um escandaloso desperdício de recursos educacionais escassos essas são as palavras do próprio Bear como situacionista sustenta a virtude intelectual é um fenômeno raro ou inexistente portanto tentativas de educar para o aprendizado de virtudes intelectuais são ou quixotescas ou um escandaloso desperdício de recursos escassos um argumento do do Platão para dizer que as virtudes não são ensináveis remonta a dois diálogos o Protágoras e o Menon eu reconstruí o argumento a partir do Menon ali está a indicação no argumento Sócrates vai conduzindo como quase sempre a ideia de parece que a gente está confirmando a ideia de que a virtude pode ser ensinada mas tem ali uma reviravolta em que o Sócrates argumenta que se a virtude pode ser ensinada então há professores e discípulos de virtudes como não há professores e discípulos de virtudes a virtude não pode ser ensinada esse argumento fundamentalmente o argumento das demandas internas foi proposto por Beer o que ele apresenta da seguinte forma professores em todos os níveis são responsáveis por transmitir conteúdo aos seus estudantes essas demandas são especialmente urgentes onde o financiamento educacional está ligado intimamente ao desempenho em exames padronizados que medem a competência em diversos padrões acadêmicos poderia ser pensado então que os professores de hoje devem escolher entre educar para as virtudes intelectuais ou ensinar os conteúdos e as habilidades acadêmicas requeridas para esses exames padronizados e dadas as graves consequências de falha em suprir estas últimas demandas poderia ser pensado que qualquer consideração séria a respeito de se educar para as virtudes intelectuais deve ser marginalizada então aqui está o argumento e eu vou passar então para o quarto argumento que diz respeito a fatores que estão fora do controle das comunidades escolar e ou acadêmica que poderiam afetar uma educação com enfoque em virtudes intelectuais poderiam prejudicá-la inicialmente o Dukan Pritia numa contribuição dele a primeira coletânea sobre virtudes intelectuais e educação ele apresenta o ponto aqui como sendo uma tensão entre inclusão tecnológica e o acesso à internet com as virtudes intelectuais ele questiona se quem recomenda uma educação com enfoque em virtudes intelectuais não deveria ver a presença da tecnologia na educação com mais suspeita e menos permissividade então ele diz o seguinte essa tensão putativa entre o desenvolvimento educacional do caráter cognitivo e o uso da tecnologia relaciona-se a uma preocupação mais geral a qual tem sido recentemente expressa em livros de ciência popular com boa vendagem por pessoas como Nicholas Carr e Susan Greenfield estes autores enfatizam a extensão a qual a tecnologia em particular a internet tem nos tornado mais estúpidos em virtude de como ela nos conduz a negligenciar o desenvolvimento de nossos recursos cognitivos inatos a solução que o Pritchard vai propor no ensaio dele é abraçar a hipótese da cognição estendida de acordo com a qual processos cognitivos podem ocorrer e muitas vezes efetivamente ocorrem extracranialmente além da nossa pele do crânio do sujeito mas o Felipe Santos num artigo que ele publicou acho que na Veritas ele argumenta que mesmo assumindo a tese da cognição estendida existem contextos informacionais na internet em que ainda é cabível dizer que ela reforça mais vícios intelectuais do que virtudes e esse é o grande problema Santos observa que ferramentas de busca como o Google ou redes sociais como o Facebook possuem algoritmos que definem o que deve ou não aparecer na página de resultados ou no mural das redes sociais estes algoritmos prosseguem filtram com base em um sistema de predição e análise o que supostamente gostamos e o que nos deixaria satisfeitos encontrar o resultado disso são filtro bolhas como tem sido chamado na literatura os quais são problemáticos na medida em que primeiro o usuário encontra-se só dentro desta bolha informacional ou seja não é ao contrário de um canal de televisão apenas mais um espectador que gosta do que é exibido pelo canal segundo o filtro bolha invisível ou seja quando se acessa por exemplo um programa de rádio que tem uma certa inclinação política se sabe que se está entrando em um ambiente com certo viés político mas o mesmo não passa dentro do filtro bolha o usuário não sabe que está dentro de uma bolha informacional e muito menos tem ideia do viés que está sendo exposto e por fim o usuário não decide entrar no filtro bolha ou seja quando se lê um periódico semanal a princípio o leitor sabe quem irá ler que tipo de viés e decide entrar ou não em um contexto informacional específico mas o mesmo não passa com os filtros bolhas não interagimos ativamente com eles simplesmente usamos as ferramentas sem saber que estamos dentro de uma bolha informacional gerada por um algoritmo com base no tipo de predição que eles acham que é melhor para nós Santos então argumenta que tais contextos informacionais propiciados pela internet fortalecem em nós vieses cognitivos como viés de confirmação por extensão pode-se argumentar que tais contextos reforçam em nós vícios intelectuais como dogmatismo mentalidade fechada e negligência intelectual para citar alguns então o argumento é reconstruído da seguinte forma existem fatores externos e não controláveis as comunidades escolar e acadêmica que são onipresentes na vida dos educandos e que fortalecem mais hábitos intelectualmente viciosos do que hábitos intelectualmente virtuosos se esses fatores fortalecem mais vícios do que virtudes intelectuais então é improvável que uma educação com enfoque nas virtudes intelectuais venha a ter eficácia se é improvável que uma educação com enfoque nas virtudes intelectuais venha a ter eficácia então é recomendável que recursos educacionais escassos sejam direcionados a metas educacionais que sejam mais viáveis se esses fatores como o acesso constante à internet fortalecem mais vícios do que virtudes então é recomendável que recursos educacionais escassos sejam direcionados a metas educacionais que sejam mais viáveis e portanto por modus ponens é recomendável que recursos educacionais escassos sejam direcionados a metas educacionais que sejam mais viáveis bom toda vez que eu eu apresentei esse argumento duas vezes em sala de aula e toda vez que eu apresentei os alunos tinham a mesma impressão de que o argumento ao invés de refutar ou de de tornar de mostrar que é inviável uma educação com enfoque em virtudes na verdade ele mais encoraja do que dilui os nossos esforços para esse tipo de educação e me parece que eles tinham a mesma impressão de um artigo acho que é Richard Herzmink que você fala não tenho certeza como pronuncia o sobrenome dele que num artigo de 2017 argumenta que devido aos fatos já observados há uma demanda educacional por um tipo de competência que vai além da numeracia do saber contar e da literacia saber escrever e ler que seria o que ele chama então de literacia de internet saber usar a internet de uma maneira competente nas palavras dele a internet é uma fonte epistêmica importante nossos comportamentos de busca por informação frequentemente envolvem aplicações de internet tais como mecanismos de busca blogs mídia social enciclopédia online mapas e bases de dados isso tem mudado a maneira como nós acessamos e consumimos informação transformando profundamente a maneira como nós pensamos agimos e lembramos no entanto o uso irreflexivo de fontes baseadas em internet põe em risco põe em riscos epistêmicos a busca de informação e aquisição de conhecimento por exemplo críticos tem apontado que mecanismos de buscas podem priorizar informação falsa ou enganosa em resultados de busca gerar filtros bolha e conduzir ao viés de confirmação devido a classificação personalizada de resultados de busca e algumas vezes sugerir o preenchimento automático de termos de pesquisa que podem levar alguém a um caminho de investigação equivocado tendo isso em mente o Herzmink ele levanta a questão de que modo usar a internet de maneira epistemicamente virtuosa naturalmente responder a esta questão envolve selecionar virtudes intelectuais que tenham relevância para nosso cotidiano online virtudes como por exemplo as virtudes de foco tais como atenção sensibilidade aos detalhes perceptividade e de confiança apropriada tais como autonomia intelectual humildade intelectual ceticismo indicando que uma apropriada literacia de internet uma demanda educacional de nossos tempos requer virtudes de caráter intelectual razão pela qual os fatos observados motivam uma educação com enfoque nas virtudes intelectuais num contexto de acesso constante à internet por parte dos estudantes era isso que eu tinha para apresentar obrigado para apresentar parabéns para apresentar o